Música Sei que a gente é coisa de momento Mas você não sai do pensamento Que vontade que eu tô Tô pedindo dentro Safado e sedento, amor Pedrinho, manda e tô beitado Desce, desce e vai Na ponta do pé você me enloucaça Pé demais, vira-se papai Olhando pra trás Dando aquela montada, saga Pedrinho, manda e tô beitado Desce, desce e vai Na ponta do pé você me enloucaça Pé demais, vira-se papai Olhando pra trás Dando aquela montada, saga Desce, desce e vai Desce, desce e vai Noquinha com a mão no chão Desce, desce e vai Desce, desce e vai Desce, desce e vai Pé demais, vira-se papai Vai ou voce Pé que a gente é coisa de momento Mas você não sai do pensamento Que vontade que eu tô Tô pedindo dentro Safado e sedento, amor Pedrinho, manda e tô beitado Desce, desce e vai Na ponta do pé você me enloucaça Pé demais, vira-se papai Olhando pra trás Dando aquela montada, saga Pedrinho, manda e tô beitado Desce, desce e vai Na ponta do pé você me enloucaça Pé demais, vira-se papai Olhando pra trás Dando aquela montada, saga Desce, desce e vai Desce, desce e vai Noquinha com a mão no chão Desce, desce e vai Desce, desce e vai É maior o astro